Oi, empasada! Tudo bom com vocês? Ai, gente do céu, tem condição de tá bom? Olha a situação do meu cabelo, tá parecendo um macaco que colocaram dentro da máquina de lavar. Tá crespo, crespo, crespo. Que hoje eu vim aqui sem condicionador, sem passar creme, sem gel, por vocês vir meu cabelo nu e cru. Sem um pingo de dignidade. Ai, fuma do céu. Mas hoje, hoje, minha querida, eu vim aqui pra nós testar um alisamento da abobrinha. Do quê? Da abobrinha, fuma. Achei na internet, gente do céu. Eu não tive culpa, achei na internet, vocês sabem que eu já passei de um tudo nesse cabelo, né? Já tentei alisar com quiabo, com ovo, com amaciante, com arroz, com feijão. Gente, meu cabelo tá avaliado numa cesta básica. Então eu vim aqui hoje pra testar o alisamento da abobrinha. Cadê o roteiro? Vou falar o que que faz. Vocês querem que eu arranque as coisas da minha cabeça, produção? Pera aí, que eu vou ter que ver lá o que que a abobrinha faz. Segundo as fontes, que é a internet, esse alisamento é pra cabelo crespos e grossos. Ou seja, é o meu cabelo, fuma. Meu cabelo é mais crespo, mais grosso que cabelo de sovaco de mascaque. E tá dizendo aqui que a gente vai ter resultado na primeira aplicação. Na primeira. Só não vou mostrar o canal da mulher aqui que eu tô vendo isso, fuma. Porque eu não quero levar processo nas costas. Não só de viver em porta de delegacia, querida. Agora imagine só a gente num salão finíssimo, lá no Abner Matias. Vai lá pra alisar o cabelo, pra ser feliz. Pra gente sair de lá linda loira japonesa. Quando você vai ver, o Abner vem com uma abobrinha pro seu lado. Você vai pro ele e fala assim, meu querido, eu não vim aqui prender um prato de comida não. Eu vim alisar meu cabelo. Gente, antes de começar a alisar então, se inscreva no canal. Eu vou ficar feliz se você se inscrever. Eu fico agradecido em quem já tá inscrito. Mas eu tô sentindo que eu tô olhando no zóio de uma pessoa que não tá inscrita ainda nesse exato momento. Jaguara. Se inscreva, gente do céu. Não seja coração peludo. Quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube ver que você gosta desse tipo de vídeo. Daí ele vai tuxar mais vídeo no celular de vocês. Aperte o sininho também pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo. E vamos que vamos alisar os cabelos, fubá. Porque hoje eu quero ele assim, ó. Chupadinho no couro. Olha, meu cabelo tá puro. O cabelo do Vicentão do Loto da Compadecida. Gente, vamos pra receita então. Primeiro de tudo que vocês vão precisar é de uma abobrinha. Assim, pro tamanho do meu cabelo, eu vou precisar da metade de uma abobrinha. Você vai picar ele bem fininho, fubá, bem picadinho. E vai levar no fogo pra poder cozinhar. Então eu já trouxe o meu aqui cozido. Porque senão eu ia ter que levar tudo os apetrechos, aparelhagem, tripé, iluminação, tudo pra lá. E depois voltar tudo pra cá de novo. E eu não tô com tempo, paciência e nem saúde pra isso. Mas um conselho que eu dou pra vocês, fubá. A hora que vocês vão cozinhar a sua abobrinha... Nossa, que cheiro de almoço. Meu Deus. Tô quase temperando e comendo, querido. Vocês pegam uma abobrinha bem novinha, fubá, daquelas piquiticas, sabe? Bem molinha, que é pra ajudar a cozinhar logo. Porque esse daqui foi quase 30 minutos pra cozinhar. Olha, um galo velho na panela cozinhava mais rápido que essa abobrinha. Então já tá dada a dica, querido. Use a abobrinha nova. Que de velha já basta suas contas na loja que você não paga. Então, fubá. A hora que você pegou a metade da abobrinha cozida... Você vai pegar um liquidificador... E vai colocar as abobrinhas tudo dentro dele aqui. Isso aqui é um alisamento, um oferecimento doutor abobrinha. Por isso que ele não tinha cabelo, querido. Ó, põe tudo a abobrinha aqui. Vamos colocar aqui também, fubá, pra ajudar a bater, pra não queimar o seu limificador... Meio copo de água. Um copo desses de beudo. Coloca a metade do copo aqui. Só meio copo, só pra ajudar ele virar. E vamos colocar aqui também, nessa misturança... Uma cuillé de maisena. Pode ser maisena de qualquer marca que você tiver aí na sua casa. Nem que seja daquela que você tá usando no rego, porque você tá assado de tanto bater perna na rua. Então, uma cuillé que eu falei, né? Vocês sabem que cabelo de pobre e maisena é a mesma coisa de Batman e Robin, né? Então é muito importantíssimo. Vamos jogar aqui também. A maisena é o adubo do cabelo do pobre. Ela faz crescer, ela faz alisar, ela faz hidratar. Ela é o pó de arroz do pionho e o leite em pó das lendias. E vamos bater a fubá até virar um creme. Na hora que você perceber que ele tá na mesma consistência daqueles potão da escala, do verde... Você para de bater. Então eu vou bater aqui. Pronto, fubá. Já bateu. Agora, você vai colocar ele dentro do potinho... Nossa senhora, um cheiro de papinha de criança. Vai colocar aqui no seu potinho, Senhor Jesus. Por aquele gorfo da menina lá do exorcista. Sabe aquele que ela joga na cara do padre? É a mesma coisa. Tomar que o cabelo não fique igual do cabelo da menina do exorcista também, né? Ai, senhora. Olha o que eu faço por causa de vocês, fubá. Se já deixaram o like no vídeo, não é justo. Vou passar um negócio dentro da cabeça. Chega a ser até pecado, gente. O que vocês fazem comigo tem hora, sabia? Bom, vamos continuar aqui. Fé no pai que o cabelo liso sai. Agora, o que nós vamos fazer? Você vai pegar uma colherinha dessa pititica. Você vai colocar uma colher de azeite. Que é pra ajudar a dar brilho e maciez no seu cabelo. Que tá parecendo cabelo de lhama. Põe aqui, fubá. E vamos pegar também, fubá, um pouco de óleo de coco. Por que que nós vamos misturar esses dois óleos, a mulher falou? Porque é pra formar no seu creme novíssimo aqui, um blend de óleos. O que que é um blend de óleos? Tu sei que não sabe, tu sei que não tem Discovery Channel. Na verdade, aprendi esses dicas, Wagner. Blend de óleos, gente, é o jeito que os ricos falam de misturança de óleo. Misturou dois, três óleos, eles chamam de blend de óleo que é pra ficar chique. É a mesma coisa assim, vamos supor que você sai na rua. Você tá com a testa oleosa, tá com o pescoço oleoso. Debaixo do sovaco, tá com um óleo só. A virilha, não vamos nem entrar em detalhe, né, fubá? Juntando o seu corpo inteiro, é um blend de óleo. Que na verdade, aquele brilho da sua pele quer dizer que você tá mais engraxada que beijo de quem comeu carne de porco frita. Tá daquele jeito, querida. Agora eu fiquei pensando, por que que a mulher não mandou bater os óleos junto, né? Não precisava eu ficar com o braço em carne viva aqui de tanto misturar. Bom, misturou aqui, fubá. Tá feito. Tá um cheiro, gente, eu vou ver o sabor que tá. Eu não posso, deixa eu ver. Ai, credo. Parece que eu levei o fundo numa panela. E a parte de baixo ainda, aquela que não limpa mais nem por um trovão. Bom, esse é o nosso creme finíssimo então, fubá. O que que a mulher falou? Que é pra passar no cabelo sem lavar. Então, vou pegar aqui, vou passando aqui, ó. Essa coieca é a coieca da visita, viu? Se você vier aqui em casa, é com essa coieca que você vai comer. Gente, tá com o cheiro de quando você termina de almoçar, tá aquele óleo do prato. Ai, tá mesmo com esse aquele cheiro. Ai, senhor. A mulher falou que esse aqui é bom aplicar bem no couro cabeludo mesmo, pra não ficar aqueles cabelos de dois andares. Que dá uma laçada no corpo pra depois sair liso, assim. Você olha pra aquelas pessoas, parece aquelas cadelas pudas, mal escovadas. Ai, Jesus Cristo. O cheiro é muito ruim. Agora, que já tá mais ou menos passado aqui, não é pra economizar ingrediente, viu? Porque o seu cabelo tá necessitado, senão você não tava nesse vídeo aqui. Eu tenho certeza que eu tô olhando pro zóio de uma pessoa bem crespa nesse momento. Agora, eu vou pegar um pentinho. Esse aqui é um pentinho que tem três funções. Ele penteia, alisa e coça. E nós vamos passar aqui, fubá, pro produto nosso... Hum, o produto. Pra esse preparo aqui, o guspo da menina do azorcista. E entrando bem na sua entranha capilar. Mas, gente, olha, o pente tá passando lisinho. Bem que a mulher falou mesmo que vai sortando tudo o cabelo. Que pobre é assim, né? A hora que ele vai passar uma lisante, a primeira coisa que ele fala assim, Nossa, sortou meu cabelo. O maior tá sortando mesmo, fubá. Que a mulher falou que esse produto, ele ajuda o cabelo a crescer. Pra aquele cabelo que tá estacionado. Faz um ano com o mesmo corte. Ajuda a devolver a umidade do cabelo. Seu cabelo que tá seco, estourado. Tanto você passar química. Que você não pode ver uma mistura na internet que você tá tacando na cabeça. Ajuda a dar brilho pro seu cabelo que não senta nem mosquito. Tem vitamina A, vitamina C. Quer dizer, o seu pior e não vai nem pegar gripe, querida. Vai ser daqueles pior que não passa nem no médico. Que não sabe nem o que que é ter uma conta na farmácia. E ele reduz a quebra também. Por ser que tá o cabelo tudo rebentado. Parecendo aqueles pau que macetaram a marreta em cima. Fica tudo chapiscado assim, ó. Nossa, pulou um atrás aqui que escorreu. Foi pra lá no rego. Eu não vou falar pelo da onde que ele vai alisar, querida. Porque esse aqui é um canal de família. É sim, fubá. É um canal louco de família. Ai, que cheiro. Eu não tô conformando ainda. Depois, fubá, que ele já tá tudo penteadinho. Que você já ensinou pra ele qual é o movimento que ele vai ter. Ó, sobrou aqui, ó. Você pode fazer junto com a sua vizinha. Uma passa na outra que nem macaco. Porque o produto rende. Você vai pegar uma sacolinha. Nossa, tamanho de sacolinha, produção. O que que é isso? Foram na Marabraz? Na Pernambucana? Na Casa Bahia? Onde já se viu? Uma sacolinha desse tamanho na minha cabeça? Ó, eu vou falar bem a verdade. Você já não faz as coisas que eu gosto. A hora que faz, me traz uma sacolinha dessa. Bando de reganhado, ó. O que que tá parecendo? Tô parecendo aqueles cozinheiros do Masterchef. Porraça. Eu tô colocando sacolona porque é o que dera pra mim, fubá. Mas na sua casa, você põe sacolinha. E você vai ficar com isso aqui na cabeça por duas horas, fubá. Duas horas porque você tem um cabelo ruim. Um cabelo duro. Um cabelo que não passa pente. Então você não pode reclamar. Dependendo do cabelo, é duas horas e meia, querido. Vou esperalizar aqui já bem, fubá. Espere aí. Pronto, gente do céu. Ai, nossa, minha cabeça tá um cheiro de restaurante, sabe? Quando dá seis horas da tarde, quando o restaurante já tá fechando, tá só um cheiro da gordura. Tá com esse cheiro. Meu Deus do céu, queridos pais. Bateu um homem ali na frente de casa agora. Fui laver, abri a cor. Falei, o que que o senhor quer? Ele falou assim, quanto que é o prato feito? Falei, credo. Mentira. Ai, senhor do céu. Agora a mulher falou que é pra lavar o cabelo só com shampoo. Não é pra passar mais nada. Eu achei estranho já, fubá, porque o meu cabelo se lavar só com shampoo, esperar duas horas no tempo, ele serve como bucha de lavar roupa. Fazer o que a mulher falou. Diz que é pra lavar com shampoo, que agora é pro cabelo tá lisíssimo, querida. Vou lavar já vem, espera aí. Gente, e não é que sortou meu cabelo mesmo? Olha isso. Na abobrinha pura, fubá do céu. Olha lá. Eu nem acredito. Tá puro o cabelo da lisita barroso. Eu vou secar agora, fubá. Ai, eu não acredito nisso. Ai, eu quero pular o muro da minha vizinha. Eu quero roubar tudo da abobrinha dela. Eu quero acabar com a abobrá. Aí beleza e chega a chorar sangue. Melhor que os amaciamentos que ela vende. Show. Você caga agora, fubá do céu. Quer bater meu cabelo de japonesa na cara do seio. Gente do céu. Ai, eu tô parecendo aquelas pudocrespas, gente. Ai, meu Deus. Cês tão vendo algum liso estantando na primeira aplicação aqui? Senhor glorioso. A mulher mentiu pra nós, fubá. Oi, mentiu. Mas por que esse lado tá liso e isso aqui não tá? Oi, se eu tampar aqui, fubá. Alô, ó. Esse lado tá puro da Bastor Pitaco. Ai, fubá do céu. O que que aconteceu? Será que foi mais abobrinha aqui? Eu não tô entendendo. Ai, fubá. Olha, tá puro rato de galinha. Mas cumba. Eu não acredito no negócio desse, fubá. Além do cabelo, tá chegando mistura. Tá nessa situação. Ai, não foi dessa vez. Gente, por Deus do céu. O que que tá acontecendo? Eu queria sim. Não deu certo. A mulher mentiu. É uma raça de mulher bem mentirosa. Mas espero que você tenha gostado. Espero que você tenha se divertido. Não gaste mantimento na sua casa. Ficou que não adianta. Ai, situação. Aqui embaixo tem playlist. Tá lotado o vídeo pra vocês. Dê uma olhada, boba. Com o game que é nada. Traga o game pro canal, fubá. Espera arrumar o cabelo primeiro. Uma pessoa pergou a escorrer de mim. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, fubá do céu. Por mais que o seu cabelo esteja aqui, faça. Você, ó. Amarre ele assim, ó. E vai de pitotinho, boba. Tchau, fubá. Até o próximo vídeo. Dá pra cantar aquela música. Sarará, crioulo. Ô, meu pai.